Fala rapaziada, tudo tranquilo, tudo beleza? Como vocês estão? Eu espero que bem, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo do canal Riax Esquisitão Mário aqui, rapaziada, hoje eu trago pra vocês mais um vídeo do canal do Digo, que vai ser esse aqui rapaziada Putz, HBO, rapaziada, isso aqui vai ser a questão do caso do Corey lá, que é HBO, colocou ele como um negócio de massacre, essas coisas E como, eu vou ser sério pra vocês rapaziada, eu só acompanhei por thumb e algumas coisas que o pessoal mandou em grupo de zap Só que eu não me aprofinei no assunto, eu não ia realmente, eu vou ser sério, eu não ia trazer nada sobre isso, entendeu? Porque eu sou sincero, eu não conhecia o Corey e tudo esse negócio Mas como foi o Digo que postou esse vídeo aqui, cara, e o Digo explica certinho, então nada mais justo que trazer o vídeo dele Tranquilinho, então já fala o seguinte, link original do vídeo na descrição, já dá aquela banal pra gente, se inscreva no canal Deixa o like e comente quais próximos vídeos você quer ver aqui Tranquilinho, então é isso, sem mais enrolação, bora pro react Absurdo, essa é a palavra Usar de um documentário pra atingir alguém, se aproveitar do alcance da produção pra queimar o nome de outra pessoa Fugir do tema porque dizer que ele se manteve na ideia principal do documentário é sacanagem A gente tá falando de uma produção sobre uma tragédia que rolou 12 anos atrás E o cara não só deu um jeito de linkar isso a uma pessoa, como também induziu a ideia de algo além E por que eu digo isso? Porque no Instagram do amigo, é fácil encontrar uma postagem sobre o Corey Seu filho acompanha esse canal, verifique e nos avise, vamos lutar junto Dentre todas as publicações, essa é a única mencionar diretamente algum criador Eu não acho que seja coincidência ser o mesmo que ele menciona no documentário Então parece que sim, foi aproveitada a visibilidade de um trabalho profissional pra expor um problema pessoal O que não é de hoje, essa imagem já tem 60 semanas, mais de um ano que esse cara tenta alertar Sobre o perigo que é o canal do Corey E agora que ele finalmente conseguiu a atenção que tanto queria, o cara vem e faz isso Corey, né? O maior canal brasileiro de conteúdo infantil que não é infantil E é um jogo que parece ser bobo, mas ele vem de um massacre também numa lanchonete americana E fizeram um joguinho que não é infantil, nunca foi infantil A criança vai pra lá e os aliciadores aí é prato cheio, é a Disneylândia do aliciador E é assim que termina o trecho Cara, quando eu trouxe o vídeo do Anozo, que dá falta terminar, tá? Jogando Five Nights Cara, o que dá é de gente, tipo criança mesmo, de 13, 14, comentando sobre o jogo Então significa que os moleque gostam de assistir isso aí, cara Nada a ver, pô, e o que tem a ver? Agora vamos insinuar então com o GTA e influenciar as pessoas a fazer as coisas Pelo amor de Deus, rapaziada Tudo mencionado, com ele ainda de fundo, junto com a frase Pra aliciadores é um prato cheio É a Disneylândia do aliciador E aí eu me pergunto, qual a intenção por trás disso? Qual a ideia que o cara queria passar? Qual a ligação desse trecho? Qual a tragédia tema do documentário? Não sei, não faço ideia Ele só inventou uma dúvida, uma questão estranha sobre alguém E sinceramente, é o bastante Ele não precisa afirmar nada pra impedir com que os pais proibam seus filhos de assistir alguém Levantar a dúvida é mágica o suficiente E ele sabe disso, ele não é bobo O que agora vem com o papo de que Ah, nossa, se essa foi a ideia que foi passada Nossa, não foi a intenção No momento em que eu falo não de você Você é citado porque é um dos maiores canais do Brasil Eu tô te fazendo um elogio, Corey Então tá explicado, pô Era um elogio Foi mencionado atrelando ao crime Mas olha só, era um elogio Ele foi citado porque ele é um dos maiores canais Novamente, um elogio Um dos maiores canais da internet brasileira Foi isso que foi dito E por isso ele aparece no conteúdo pra dizer que os aliciadores buscam estes locais Que elogio, que coisa maravilhosa, né? Imagina só, eu pegar sua página do Instagram e dizer Gente, olha só Esse daqui é uma das maiores páginas infantis do Instagram Olha só quantas postagens legais Quanto conteúdo interessante Tem tanta coisa que chama a atenção de crianças Certamente um lugar maravilhoso pra aliciadores de menor Uma Disneylândia pra eles E aí, Ricardo, o que você acha do meu elogio? Eu não falei que você faz algo de errado Eu só disse que o que você faz é bastante lúdico Bem bonito, colorido Onde pode chamar a atenção de menores E daí em diante, você sabe como funciona Aí eu te pergunto É esse o seu objetivo? É essa a sua ideia? Óbvio que não Você tá fazendo o seu trabalho e ele é legítimo Eu entendo e respeito isso Mas a culpa é sua por esse tipo de coisa poder acontecer? E se alguém falasse isso do seu trabalho Você ficaria feliz? Levaria no elogio? Se isso fosse dito e divulgado em uma plataforma Pra um público totalmente diferente do seu Você aceitaria numa boa? Ou ficaria incomodado? Ou como você mesmo disse A carapuça ia servir? Então, já que você é bem alfabetizado Vai entender perfeitamente o que dizer, né? Não importa se ele foi citado como tal Mas só de ter seu nome vinculado a um documentário sobre um massacre Meu amigo, não interessa se foi um elogio Se foi uma crítica Se foi nada Ninguém vai levar isso numa boa Você não levaria Tanto que não levou, né? Depois que a poeira baixou Depois de ter meu nome citado por ele E de ser visto em toda a rede De uma forma extremamente mentirosa e caluniosa É... Com o intuito único de acabar com a minha carreira, né? Não... A gente vê o nível de imaturidade Ué, amigo, mas foi exatamente o que você fez Quando é com os outros é legal, né? Tu citou um cara em um documentário sério Que tá disponível em streamer E foi passado na TV De forma tendenciosa Tirando um duplo sentido absurdo Então você só tá sentindo na pele o que ele sentiu Eu falo em nome da minha família Que agora não adianta mais Os senhores que colocaram nas suas redes sociais Principalmente no Twitter Dizendo que pelo fato de Não ter dito para o seu público Fazer o que estão fazendo comigo Isso já deixa você livre de qualquer problema Vocês incitaram milhares de pessoas A destruir a vida e carreira de uma pessoa A minha esposa não quer sair na rua Com medo É complicado Ser atrelado a algo absurdo Para um público que não te conhece Que não vai querer ouvir o seu lado É bem assustador Mas... Tu se importou quando isso aconteceu com o Corey? Não venha se fazer de vítima não, Corey Não se faça de vítima Em primeiríssimo lugar Você que tá dando rosto agora na internet Porque a série teve todo o papel De não mostrar o seu rosto Se você é perseguido por stalker Eu sinto muito, Corey Eu nada tenho a ver com isso A minha esposa não quer sair na rua Com medo Não se faça de vítima Você que tá dando rosto agora na internet E o Corey teve todo o trabalho De não mencionar seu nome Pelo que eu saiba Ele reclamou da HBO Não de você Se a carapuça serviu E tu veio tomar as dores da empresa Aí a culpa não é dele Como você mesmo disse Tiveram todo o trabalho do mundo Pra não dizer O seu nome Mas eu entendo Como deve ser difícil pra você Até porque Analfabetismo digital que fala, né? O Corey disse que tá sem dormir Sabe por que estão sem dormir? Eles gravam muita bobagem E essa bobagem Mexe com o cérebro da gente Inclusive com o seu, Júlio Esse conteúdo Não faz bem pro coração Nem pra alma Então você vai ficando perturbado E aí chega um momento Perturbado Não tô chamando ninguém de louco, não Perturbado de perturbação Porque a gente tem que explicar As palavras todas, né? Que tem uma dificuldade Muito grande de entender E aí depois você não consegue Voltar pra realidade É engraçado Como não entra na tua cabeça Que talvez ser atrelado A um documentário criminal Não faça muito bem Mas... Não, não, imagina Deve ser o conteúdo dele, né? Deve ser o conteúdo que faz mal Não fique triste pelo Corey tá assim, não Ele tem recurso pra buscar Um bom psiquiatra Pra deixar de tomar remédio Não fique preocupado Se ele vai atentar Até contra a própria vida dele Isso não é nossa responsabilidade Não, imagina Não é, não Óbvio que o pessoal A imagem dele é um crime É de boa, pô É tranquilo É só engraçado Ver você falando isso E logo depois pedir por empatia Vocês incitaram milhares de pessoas A destruir a vida e carreira de uma pessoa A minha esposa não quer sair na rua Com medo do que possa vir a acontecer Ué, mudou a opinião rápido Não fique preocupado Se ele vai atentar até contra a própria vida dele Isso não é nossa responsabilidade Isso daí é o medo que o Corey tava sentindo É bom Consegue entender agora a situação que você colocou o cara? Quem trouxe o nome do Corey pra esse problema foi você Você o atrelou a um documentário criminal E como você mesmo disse Vocês incitaram milhares de pessoas A destruir a vida e carreira de uma pessoa O público que vai assistir o conteúdo da HBO Não conhece o Corey Não faz ideia de quem ele é Então sim, você incitou pra milhares Algo que pode destruir a vida e a carreira de uma pessoa Tô só afim de não saber disso Porque pra quem assistiu o documentário O contexto ficava o seguinte Cinco minutos antes da participação do amigão aí Que falou essas bobagens sobre o Corey A questão levantada era sobre quem mais tem culpa no crime cometido Quais outras pessoas que mesmo não atuando diretamente Precisam ser punidas por ajudar ou influenciar E esse era o trecho que foi passado antes Talvez esse caso nos mostre o lado mais perverso dessa história Que é a disponibilidade da arma Que faz com que a pessoa possa cometer um crime E talvez se não houvesse o componente da arma O cenário, ou pelo menos o resultado, pudesse ter sido diferente Na semana passada foram presos dois homens Que intermediaram e venderam a outra arma usada no massacre Um revólver calibre .32 Agora a polícia considera o caso encerrado Ok, agora leve em consideração esse contexto Com o que vem nos próximos 30 segundos de episódio Pode-se dizer inclusive que foi o primeiro massacre no pátio escolar Então inaugura um processo do qual não se tem o modus operandi Para como atuar Essas variáveis como jogos de videogame E agora, o que se faz com essa informação? Existe aliciamento ou não? Quem vamos abrir o leque para investigar? Quem aliciou ou só o assassino? Deu para perceber como foi linkado uma coisa com a outra? É assim que um assunto criminal foi vinculado a um trecho Onde ele cita criadores de conteúdo Porque não foi só o Corey Tá aqui, chat proibido do Free Fire E aí você começa a ver Como é que a galera se comporta Tá aqui, ó Isso aqui é a prática de um aliciador Rapaziada, desculpa pelo ódio estourado Tá aqui meu canal Tá aqui o que eu faço Você entra aqui comigo Eu te dou dinheiro Isso é uma prática de um aliciador Olha essa frase Olha que absurdo Ele afirma, com base a nada Que o Speed, um criador de conteúdo que ele pesquisou no site É um aliciador Simplesmente porque sim Se torna ainda pior Quando a gente volta o trecho E presta atenção no que ele disse Isso aqui é a prática de um aliciador Rapaziada, desculpa pelo ódio estourado Tá aqui meu canal Tá aqui o que eu faço Você entra aqui comigo Eu te dou dinheiro Ok, ok Agora vamos ler o comentário de verdade? Rapaziada, desculpa pelo ódio estourado Tô aprendendo a editar no Vegas Por isso esses últimos vídeos Veio mais bugados Cadê o dinheiro? Que maluco E aí eu pergunto Cadê a parte do Você entra aqui comigo Eu te dou dinheiro Rapaziada, desculpa pelo ódio estourado Tá aqui meu canal Tá aqui o que eu faço Você entra aqui comigo Eu te dou dinheiro Você inventou Ricardo Mentiu pra poder manter sua afirmação De que o cara De que aquilo era uma prática de aliciador É isso? Num documentário? Que seria a fonte de informação Você mentiu pra fortalecer sua ideia? Bonito, nossa Que coisa linda Ainda mais quando a gente vê Que o vídeo é justamente o contrário do que é dito Esse é um vídeo de denúncia O Speed queria avisar o que acontecia no chat global Tanto que hoje em dia já foi resolvido Justamente porque denúncias como essa São importantes pra apresentarem o problema Porque pra base de comparação É tipo o vídeo que eu fiz sobre a manguez Era a mesma ideia Era o mesmo problema Só que aparentemente pro Ricardo Denunciar esse tipo de coisa não pode Não, não pode Só ele é permitido Ele é o único que tem licença pra isso Como é que é? 20 anos de carreira? Você não tá falando com leigo não A minha carreira tem mais de 20 anos, corre E quando a gente vai atrás pra ver o que ele faz Olha só Ele denuncia esse tipo de conteúdo Atenção, pais e mães irresponsáveis Postado há 3 meses atrás Senhor, pais e mães ainda temos tempo Postado há 9 meses atrás Um erro de português E uma thumbnail bem fofinha, né? Qual é, amigo? Tu faz o mesmo que o suposto aliciador Que você denunciou no seu documentário Porque, mais além, né? Tu não só fez isso com alguém inocente Mas também imputou um crime de aliciamento de menor A uma menor de idade As duas piores partes pra mim Não foi nele ter me chamado de aliciador, tá ligado? Claro que isso é errado também É calúnia Mas pra mim o topo de vergonha que ele passou Foi ele não ter pesquisado o assunto Antes de gravar E também foi ele simplesmente ler o comentário Ele lê o comentário E distorce tudo que tá escrito No geral, foi mais comentários de apoio Mandando eu ser forte E tomar as devidas medidas E foi isso que eu fiz Como eu sou menor de idade Eu chamei meu pai, minha mãe Pra poder eu saber como é que ia prosseguir E aí, Ricardo? Como é que você se sente sabendo que trouxe um problema absurdo Pra mão de menor de idade? Vai falar que ele também consegue se virar? Que não tá preocupado se algo ruim acontecer com sua vida? O bagulho é louco Se ele vai tentar até contra a própria vida dele Vai me dizer que você também não tem responsabilidade Sobre suas palavras Porque além desse Teve mais uma criança que você denunciou Tem técnicas, por exemplo Pra como colocar os trajes do Estado Islâmico Dentro do teu avatar E as técnicas de matança e combate É claro, né? É óbvio, é óbvio Como se trocar a skin no GTA fosse algo criminoso E aí, pessoal? Vocês estão prontos pra assistir as técnicas de matança e combate Produzidas pelo Extreme Masters? Há sete anos atrás? Forçada que é o Extreme Seja muito bem-vindo a mais um vídeo E estou aqui com o meu amigo Diogo Dizem um olá, Diogo Forçada Então bora lá fazer o trabalho Sabe o que eu fico besta? Como é que a HBO deixou passar um negócio desse, cara? Cara, não é possível, mano Vamos às calças É possível que aconteceu, né? É possível É porque aconteceu É, pô, você fica... Pô, é um preço gigante Vamos, a calças de gol... O moleque tá com a música editorial Pelo amor de Cristo, cara Calça de gol preta Blusas de serviço Daqui a pouco ele ia falar do Paulinho Só faltou ele falar do Paulinho Colete, combate preto Aos sapatos Põe homem em metas Botas táticas pretas A seguir, vamos... Vamos aos acessórios Aos acessórios Aos acessórios Vão às luvas E ponham Aos acessórios Aos acessórios Aos acessórios Luva preta sem dedos Acho que tá bom, né? Esse é o cara Que no documentário Foi dito como... Como colocar os trajes Do Estado Islâmico Dentro do teu avatar E as técnicas de matança E combate Não foi muito difícil Eu fazer o traje Eu queria achar Onde é que tá escrito isso aí É beleza Foi fácil Mas tá muito foda Tá muito fixe E é isso, malta Se gostarem Deixem like Deixem o vosso comentário E tchau Técnicas de matança E combate É muito perigosíssimo Imagina só esse tipo de conteúdo Técnicas de matança E combate Por aí A quantidade de gente Pode ser influenciada E tem que as coisas problemáticas Apresentadas Não são nada Tem noção de que as provas Que ele se dispôs a utilizar Em um documentário Não passam de vídeos Tirados de conteúdo Se esses são os piores conteúdos Que tem por aí Se esse é o perigo da internet Na visão do cara Fica nítido que na realidade Ele não tem nada Pra provar o seu ponto E na boa Ficou extremamente confusa De entender O que ele realmente queria dizer Mas no vídeo do Instagram Ficou mais fácil Que a ideia do cara Era essa O que a gente tá lutando aqui É contra o algoritmo do YouTube E todas as crianças Que acessam esse material E nos comentários São aliciadas Exatamente nesses comentários Porque eu quero Amigo, então pra isso aí Você tinha que chegar num vídeo Que você vê Que sabe que tem algum comentário ruim Você tá vendo aqui Os aliciadores estão todos comentando Aqui, ó A criança comentou E todos os aliciadores comentando Tinha que ter mostrado isso, né? Do céu E essa é a mesma reação Que eu tenho ao ouvir isso Meu amigo, você tá bem? Em 20 anos de carreira Você aprendeu a usar a internet Quando? Ano passado? Se você acha Que alguém consegue manter Uma conversa decente No campo de comentários do YouTube Você tá muito perdido Essa sua teoria Essa sua história De que existem pessoas Com contas fakes Querendo se aproximar Pelo campo de comentários Você tá pensando Que o YouTube é igual o quê? O Facebook? O Instagram? Que é de fácil Comunicação particular Entre pessoas? No YouTube Os comentários são públicos Qualquer um pode ler O que foi escrito E qualquer um pode denunciar Uma conversa Os criadores do site Por padrão Bloqueiam links Pela configuração do canal Então fica difícil Levar alguém De um site pro outro Além de que na boa O sistema de notificação Do YouTube é péssimo Mas provável Que alguém responda Seu comentário E você nunca fique sabendo disso Entende que essa ideia Essa problemática Não faz sentido Seu problema não é com o site Muito menos com o perigo Que ele apresenta Senão você tava aí Reclamando do Instagram De TikTok O seu problema é o conteúdo E os criadores dele E eu entendo Sinceramente Eu consigo te entender Mas não exatamente Da forma que você diz ser Falou que a solução Pra tudo isso É ter o YouTube Kids Nossa YouTube Kids Adam Caramba Adam Muito obrigado cara Eu quero pessoas Cheias de você Chama a Eternia inteira Pra trabalhar com a gente aqui Mas o YouTube Kids Adam Tem material do Core Você me entende? Por quê? Porque na hora que eles Colocam as tags FNAF por exemplo É uma tag que tá lá No YouTube Kids Pop Playtime É uma tag que tá lá No YouTube Kids Então esse material Acaba aparecendo lá também Adam Negativo Aí você já tá viajando Nas ideias O canal do Core Não aparece no YouTube Kids Se eu pesquisar o nome dele Não tem resultado Se eu pesquisar sobre O nome antigo dele Também não aparece A história de FNAF FNAF Core Pop Playtime Core Enfim Nenhum deles aparece Qualquer conteúdo relacionado Então sim amigão O YouTube Kids funciona Mas se você não gosta do jogo Se você não gosta de FNAF Se você acha que não é pra criança Aí seu problema é com outra pessoa O Core não tem nada a ver Além de que os conteúdos Que aparecem como resultado Que você diz Ah FNAF aparece no YouTube Kids Não pode Isso não é pra criança São conteúdos assim Bem infantil né Todos os disponíveis aqui são assim Mesmo que você queira achar algo de errado Dizer que FNAF não deveria estar por aqui O jogo original realmente não deveria mesmo Mas não é o caso São conteúdos infantis E uma plataforma feita pra isso Antes de qualquer upload pro site É perguntado se o vídeo é adequado pra criança Em todos os vídeos do Core Adivinha o que ele marca Existe um aplicativo chamado YouTube Kids Justamente para crianças mais novas E crianças pequenas poderem ver Com toda a segurança e tranquilidade do mundo Meu canal não está nesse aplicativo Meu conteúdo não está nesse aplicativo O YouTube Kids Todos os meus vídeos Não são marcados para crianças verem Ou seja, eu tico lá Criança pode ver esse vídeo? Não Então deixa você dizer Mas o YouTube Kids, Adam Tem material do Core Você me entende? Por quê? Porque na hora que eles colocam as tags FNAF, por exemplo É uma tag que está lá no YouTube Kids Pop Playtime É uma tag que está lá no YouTube Kids Então esse material Acaba aparecendo lá também Isso não faz o menor sentido Agora a culpa também é do Core Por FNAF existir Ele é o detentor dos direitos do jogo Porque uma coisa não tem nada a ver com a outra Além de que você afirmar Que o conteúdo dele está na plataforma infantil Sem nenhuma prova Sem nenhuma print Sem nada que confirme a sua afirmação Só joga para a lista de mentiras que você disse O que sobre isso? Eu poderia fazer o mesmo que o senhor Mentir dizendo que seu canal está no YouTube Kids Me baseando em vídeos onde você selecionou Ser infantis porque você fez isso Vários dos seus conteúdos são dito como permitido a criança E isso fica claro pelo link automático colocado pelo site Onde sim, esses selecionados são realmente conteúdos inocentes Mas eles foram postados no mesmo canal Onde nós temos Helicóptero cai com duas pessoas a bordo na Zona Sul Agressor Um garoto de 13 anos estaria portando bomba e faca Máquina agrícola com problemas mecânicos Cruz avenida em alta velocidade É o mesmo canal Onde existem vídeos selecionados manualmente como infantis E vídeos que nenhuma criança deveria assistir Mas eu vou dizer que você está no YouTube Kids, amigo? Eu vou falar isso? Óbvio que não Mesmo com você selecionando manualmente O aplicativo funciona Existem verificações anteriores E é por isso que você não está lá Assim como o Corey também não está Mas de mentiras você tem de monte Principalmente no documentário Porque foi dito o seguinte O jogo mais marcante da época E principalmente para ele Era Counter Strike É um jogo em primeira pessoa Chama-se First Person Shooter Que é FPS Então você tem a arma E sai atirando Para matar seus inimigos Muita gente não sabe Mas essa modalidade de jogo De First Person Shooter Foi criado pelo exército americano Para treinar soldados Baseado em Juro por Deus Acredita em mim Eu estou no documentário O primeiro FPS da história Foi feito em 73 por 3 moleque O CS 1.6 mencionado por ele Foi criado em 2003 pela Valve Uma empresa de capital fechado Onde de início Ele era um mod para Half-Life de 98 O kit comparativo A maior referência da época Antes dele ainda era Doom Que na boa Não serve de treinamento para ninguém Então dizer que o gênero Foi desenvolvido pelo exército Após o soldado experimentar essa ferramenta Ele consegue melhorar em 70% Caraca, como é que a HBO conseguiu deixar esse negócio passar Eu fico indignado De mira, precisão e letalidade E o assassino de Realengo treinou dentro dessa modalidade Meu Deus do céu O cavalo está aqui Isso não é nossa responsabilidade Eu juro que eu queria muito saber de onde saiu essa métrica Porque olha, sabe aqueles trabalhinhos de escola Que você tem que colocar as fontes no final? Então, aparentemente para um documentário isso é bobeira Sendo assim, pesquisas indicam 100% de chance desse cara ter inventado esse dado Onde a fonte dessa informação são vozes da minha cabeça Mas danada, pô 70% Nunca vai existir um portal chamado aliciador.com Esse portal é Cartoon Network Brasil Clube Penguin Que era um baita projeto da Disney Muito interessante Cheio de avatars E ficou depois cheio de pedófilos aliciadores Que tiveram que fechar o servidor De novo o cara confundindo as coisas O Clube Penguin original Ele foi fechado porque a Disney decidiu Em resumo é isso Mas o cara confundiu as histórias Porque rolou um caso em um servidor pirata Onde lá sim aconteceu O Colarte até fez vídeo sobre isso na época E provavelmente foi daí que ele tirou essa ideia Enfim, desinformação num documentário Sete anos de Five Nights at Freddy's Mais de dez jogos Coisas escondidas em outros sites Coisas escondidas dentro das imagens Coisas escondidas... E é um jogo que parece ser bobo Mas ele vem de um massacre também numa lanchonete americana Sério? Tem certeza disso? Qual a sua fonte? Não vai me dizer que é de um vídeo de oito anos atrás do The Game Theory Ou seja, uma teoria Uma história Talvez, sei lá, você tenha pego essa informação daqui O caso real de FNAF Conheça o massacre da Chicken Cheese de 93 Será que foi aqui, amigo? Do Amino App? Só pode, né? Porque se a gente for atrás da história da lanchonete real Em nenhum momento é mencionado sobre algo assim Por que será? Deve ser... Porque nunca aconteceu? Nenhum dos tópicos sobre o assunto referencia isso Se a gente descer toda a timeline Tudo dito sobre essa tal lanchonete não tem nada Será que essa é mais uma das suas falsas informações? Ainda ditas em um documentário Que deveria ser lugar de credibilidade Eu me pergunto como que deixaram passar tantas coisas Em quatro minutos de participação O cara consegue fazer uma sequência tão grande de absurdos Que, sei lá, não tinha ninguém pra perguntar sobre Será que 70% não é um número meio irreal? Enfim, agora meio que já não importa mais Já foi ao ar, tá disponível pra qualquer um assistir Foi transmitido na TV Justamente o episódio em que o Corey mencionado já aconteceu Até agora a HBO não deu resposta O Corey tentou contato antes de tudo isso rolar Mas não teve retorno O único que se dispôs a responder E tomar as dores foi o nosso amigo aqui Sabe por que você não foi procurado pela HBO? Porque você é irrelevante Você é irrelevante Você e todas as pessoas Que produzem conteúdo na internet brasileira São irrelevantes Falou o cara que precisou de uma treta pra ser relevante E sendo alvo de um mega cancelamento Do qual já estamos saindo de forma bem forte Bem fortalecido Tu gostou da atenção? Fala Tanto que tem um vídeo seu reagindo aos comentários E na boa Esse é um dos melhores conteúdos que eu já vi É literal você sem falar nada por seis minutos Olhando pro celular Sem que ninguém tenha a menor noção De qual comentário você tá lendo E depois pra câmera Com uma cara de... Olha isso, mano Dá muito pra fazer meme Eis que a mina te manda aquela mensagem Eis que tua mãe te pega assistindo o FNAF Aquele momento que você tá bonita E fica se olhando no espelho E eu juro que é isso daqui por seis minutos Sem nenhum som É só ele olhando pra câmera e... O que no final termina assim Parabéns, amigo Você não entende como a internet funciona Eu não sei qual o seu objetivo com isso Se era pra mostrar descontentamento Ou se era pra ficar engraçado Não faço a menor ideia Mas como tu também não sabe O que você sabe o que faz? Seu objetivo era expor Os absurdos que você tava recebendo nos comentários Não rolou Não dá pra entender A questão é que você criou um programa Que você mesmo não leva a sério Se você tá preocupado Porque o pessoal acha que tu falou besteira Entenda que da outra parte O pode tá preocupado De que pessoas que não conhecem de internet Vejam um documentário E tenham uma ideia errada sobre ele Mas você tá tão cego Em mostrar que não errou Que é um profissional de 20 anos de carreira Que tem toda a razão em seus comentários Que tá se esquecendo de se preocupar Com alguém que você prejudicou Você mesmo Foi você quem citou o nome dele Além de que é muito fácil pedir pra pausar Quando é dito algo pertinente, né? Onde sua resposta sobre isso é perfeita Quem levou em consideração a existência do teu canal Ou Five Nights at Freddy's São coisas irrelevantes, Corey Ah, claro É irrelevante Se fosse Por que você citou o canal dele, então? Se é tão irrelevante assim Por que você não descupe o texto do Corey Onde o que ele fala é pertinente Dizer que as datas não importam? É sério? Você vinculou a ideia De que um canal criado em 2013 É de alguma forma influência Em um documentário sobre um crime de 2011 É sério que não importa? As datas não importam, né? Seus 20 anos de carreira, então, não são nada Ricardo, a situação é muito simples Ninguém fica de boa se mencionar tu algo do tipo Se fosse você na situação dele Sua reação seria a mesma Você faria esses exatos vídeos dizendo A HBO me citou de forma mentirosa Seria tipo o que você falou nos seus vídeos Mas pra HBO Vocês afetaram muito a nossa vida Vocês sabem que nós perdemos contratos Vocês entraram na rede de pessoas Que trabalham conosco Vocês entraram na rede de pessoas Que têm filhos, né? Que trabalham conosco Que são nossos clientes também Então vocês sabem que nos afetaram econômico Vocês sabem disso E isso não vai ficar impune, senhores Alguns já estão relacionando massacres A tudo que está acontecendo aqui E vocês que fizeram isso Serão os primeiros a serem procurados Os senhores Finaliza com o nome da HBO e pronto Encaixa perfeito Então sim, você faria o mesmo Tanto que de primeiro momento Ninguém citou o seu nome Todo mundo foi contra a empresa Você errou nas informações Errou na sua entrevista Sim, errou Mas o maior responsável ainda é a empresa Que permitiu que isso fosse ao ar Como é que um documentário não confirma as próprias informações? Eles vão publicar qualquer coisa Que qualquer pessoa falar? É óbvio que não Então na boa, para de tentar se defender Sobre um erro que você abominaria Você não ia concordar com isso Se tivesse na outra perspectiva Eu vi todas as suas lives Você falou e falou bastante E uma das coisas que mais repetiu sobre isso foi Justiça Você falou muito sobre esse assunto E sinceramente Ricardo Você acha justo o core ser citado da forma que foi? Acha justo alguém Seja qualquer pessoa Acha justo se o seu filho Com o seu canal no YouTube Fosse citado em um documentário Sobre o massacre E aí Ficaria de boa com isso? Pelo que eu vi do senhor Eu imagino que não Olá de novo O vídeo não acabou Nunca acaba né Tem sempre algo mais E isso daqui eu simplesmente não poderia ignorar Todos os créditos ao Neon Foi ele o primeiro a mencionar sobre isso E o que acontece? Esse daqui é o Instagram oficial do Ricardo Chagas Onde seguia uma única pessoa Um único perfil Se a gente for entrar hoje no Instagram dele Fica nítido que ele parou de seguir esse perfil Mas qual seria? Fã clube do Ricardo Chagas Com a descrição de O ADM dessa página não é o Chagas E sinceramente Eu acredito que realmente não é ele Eu tenho uma séria suposição de quem pode ser Pelas informações do que foi postado aqui Eu só não posso afirmar quem é Mas eu tenho uma noção A grande questão é A conta oficial seguia esse perfil A visão do Ricardo Chagas sobre o core Era isso daqui Olá Sou uma ex-fã do core Vim aqui avisar que eu já fui abusada por ele Quando eu era criança Simplesmente um marco pra minha vida Tento denunciar ele Mas ninguém me escuta Espero que você me ajude Onde foi respondido Meu Deus Não sabia disso Irei denunciar E olha Eu não preciso nem olhar muito pra essa print Pra perceber que Ela é falsa Esse texto daqui não tá centralizado Esse irei denunciar Ele tá muito pequeno Pro espaço da mensagem O tamanho das fontes é diferente Aqui o texto é gigante Aqui o texto é minúsculo Enfim Isso daqui foi postado Com a seguinte discreção Recebemos uma séria denúncia Por uma suposta vítima do core Que falou comigo pela DM Pela mensagem Ela relata que havia sido abusada por ele Por volta dos 10 anos em 2017 Além de manipulador Que fica se vitimizando Está sendo acusado de pedofilia Cara Isso é uma acusação absurda Eu não acho que essa conta Seja do Ricardo Chagas Eu tenho uma bela noção De que pode ser Mas a conta oficial dele Seguia esse perfil Então essa era a visão Que o cara tinha do core O que quando eu vi isso daqui As coisas começaram a fazer sentido Vendo as lives desse cara Eu vi todas as lives dele Chega um momento Que ele fala uma frase Que quando eu vi pela primeira vez Eu não acreditei Também não fazia muito sentido Que é a seguinte Mas se você quer disputar isso na justiça 13 anos ainda Que o estatuto da criança e do adolescente Reconheça uma criança Como adolescente Ela é uma criança Você sabe core Que se alguém denunciar alguma coisa Ela não precisa nem de provas Porque ela é uma criança E aí fica aquela pergunta Ele realmente acreditou Naquela print mal feita E fez essa live Com base a esse pensamento Porque como eu falei Eu não acho que ele Seja o dono daquela página Isso porque as postagens Sempre são escritas em terceira pessoa E o jeito com que é escrito Lembra muito alguém Se tiver contato com o Ricardo Fala que eu posso ajudar ele A remover conteúdo difamatório Nas redes sociais Que estão prejudicando ele Com strikes O que me lembrou De um youtuber Que adora dar strike nos outros E recentemente fez isso Exatamente comigo Você acha que eu sou otário né Você acha que eu não sei quem é você Isso já está indo Na direção de falsas acusações Porque acreditar Que essa print daqui Toda mal formatada Acusar o cara De um crime seríssimo Isso está indo muito longe E sinceramente Eu não sei qual a opinião Do Ricardo Chagas sobre isso Mas se ele acreditou Nessa parada daqui Meu amigo Abre teu olho Porque jogar 20 anos De carreira fora Por print manipulada Olha o problema Que você está entrando Enfim Não mais é isso Pareceu que eu estava irritado É porque o tempo todo Enquanto eu gravava Um desgraçado Ficava gritando pela janela A cada 2 minutos E o cara fica ligando A maquita aqui O tempo todo E isso estava enchendo saco Então desculpa se pareceu Tá bom E eu vou deixar no comentário fixado O link para uma petição Está bem perto Da meta de assinaturas E a ideia de alguma forma Impedir com que o nome Não só do core Mas do speed Sejam atrelado A esse tipo de caso Tão absurdo Enfim Esse vídeo deve ter ficado Mais longo que o normal Se bem que ultimamente O vídeo tem ficado bem Maior do que o comum Mas fazer o que? O meu canal de opinião E eu estou aqui Para dividi-la com vocês Muito obrigado Por me ouvir até aqui E abraço Mano Que loucura Cara Não é possível Que ele acreditou Naquele sprint ali Deve ser acreditado Né cara Mano Cara Tá vendo aí O Diego explicou tudo certinho Colocou o que aconteceu certinho Agora eu entendi tudo Mano Que loucura Eu ainda fico pensando Como é que a Tibio Não colocou uma pessoa Dá uma olhada No que esse cara está falando Procura lá Vê certinho Vê se é isso mesmo Que a gente vai colocar Esse negócio no ar Que isso Pô Não é possível Cara É possível Porque aconteceu Eu falo não é possível Mas aconteceu Meu Deus Hoje em dia Não sei Rapaziada É o seguinte Eu já deixei meu like Faço mesmo Deixa o like também Daquela moral pra gente Se inscreva no canal Já se inscreva no canal Digo também Você já deve ver também Óbvio Então dá essa moral pra gente Tranquilinho Eu espero de coração Que vocês tenham gostado Pode comentar aqui embaixo Quais próximos vídeos Você quer ver aqui Tranquilinho Forte abraço Valeu e falou Tchau